Capital um adolescente de 17 anos foi ressuscitado por 40 minutos, mas não pôde resistir e morreu no local. Por Natalia Oliver 061120230905, o vídeo mostra o momento em que o adolescente de 17 anos atinge uma placa. Na Avenida Júlio de Castilho e Rua José Barnabé Mesquita, em Vila Sobrinho. Ele foi revivido por 40 minutos, mas não pôde resistir e morreu no local. De acordo com a equipe de Bramptran, garoto teria perdido o controle da motocicleta e atingiu a placa. Ainda segundo o departamento, adolescente foi identificado, mas família ainda não foi encontrada. Antes, a pista de Avenida Júlio de Castilho em direção a centro-bairro interrompeu seu tráfego. Um casaco cinza e uma tampa amarela estavam ao lado da motocicleta.